Bora que bora, Eliminator na... Opa, opa, mano, de noite, Eliminator, a noite é osso. Aqui tá amanhecendo ou tá escurecendo? Eu não sei, velho. Vamos embora aí com mais um Eliminator. Com mais um Eliminator pra vocês aí. Vamos ver se hoje dá pra gente fazer alguma coisa aqui, mano. Vamos lá, me deu... Ó, tem uma fumaçoide isso aqui. Eu vou catar essa fumaça aqui, vê que nível que é. Ó, nível 4, tá ruim não, hein. Nível 4, BMW X5, BMW. Bora aqui, correndo aqui pra no ledge. Se eu acho alguma treta pro lado de cá. Eu tô na repimboca da parafugeta da seita aqui. Vamos pra frente aqui, ver se a gente consegue achar alguma coisa. Ó, tem um negócio aqui. Ó, nível 6, meu irmão, nível 6, ó. Pra quê? Pra não é picar daquele naipe, né? Picar daquele naipe perigoso. Ó, mas esse carrinho aqui, ele é venso, viu, cara? Ele é bem fraquinho, velho. Vamos roletar pro lado de cá. Esse aí não acha alguém pro lado de cá, ó. Saca, mano. Nada pro lado de cá, só... Vou pegar a rodovia ali e vamos pra lá. Olha aí, ó. Sumiu os caras do lado de cá, ó. Não é possível, hein. Tem que catar a rodovia aqui. Vou pegar a rodovia ali se eu acho alguém aqui pra trevetar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, tem cara de Mino 7 já, mano. Tem cara de Mino 7, hein. Bora aqui na... Não é do gato? Não, pra você ver, mano. Esse carro aqui não dá muito não, velho. 200 por hora, ó. Se eu colocar mais macho, ele morre, ó. 200 e pouco por hora só, velho. Ó, um fusquinha aqui tretando com o cara lá na frente. Tem um cara aqui, ó. Vamos matar esse cara aqui. Nossa, mas ele tá no meio do mato ali, velho. Um mato sem cachorro. O que eu tô aqui? O que eu tô pra algum lugar aqui? Bora. Acelera, Lloyd. Bora. Vamos seguir a rua aqui, ó. Seguir a rua. É pra ele se tá cheio? Tá, não. Calma. Nossa, mano. Só vamos. Acelerar aqui, ó. Ai, cuidado, Lloyd. O cara tá vindo, mano. Esse carrinho aqui não é tão bom assim, não, velho. Dependendo da que você passa com ele. Tem que passar pela rua aqui mesmo, velho. Aqui, ali tem um morro bem alto ali. Aqui, ó. Aqui tem uma zapa que eu nunca consegui nem ver direito. Ó, velho. A noite é osso, hein, mano. Você não enxerga nada direito, cara. Tá bem que o cara desistiu. Tá bem que ele desistiu. Viu que não tinha chance. Mas ele tinha. Ele tinha chance. Pegar nível 7, pós-KN. Porra, de KN, mano. KN braba aí, bruxa e sistemática. Vamos ver. Mano, já fechou a safe ali, já. Ainda tem a pula de cá, ó. Ainda tem a pula de lá. Nossa senhora. Tão aqui, ó. Ó, dois caras correndo por lá de lá. Um treinando com o outro. Um cara perde a pirâmide ali, ó. Deixa aquele like que estamos para fortalecer o conteúdo aí, galera. Se inscreve no canal caso seja novo. Dá aquela foto para nós. O cara está vindo atrás de mim aqui, mano. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Desistiu de virar de mim? Desistiu? Ai, não, pô. Achei que você ia virar de mim, cara. Ah, o cara desistiu, mano. Ó, frangão. Está tentando pegar vantagem em cima dele ali, mas... Ele foi mais esperto. Já está na minha bota aqui, já, mano. Nossa, não está chegando muito bem não, velho. É osso, mano. Ele também não está enxergando não, ó. Esse horário aqui, nesse jogo, é osso, mano. Não consegue enxergar direito não, velho. Nossa senhora. Está um do lado do outro, mano. Calma. Aí, ó. Valeu, é papo, meu irmão. É papo. Vamos pegar nível 7 ou 8, né? Nossa. Pegamos o Anderson, mano. Pegamos o Anderson. Vamos ver se a gente consegue achar alguma treta aqui. Vamos trocar esse carro aqui, velho. Ai, 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 ai. Calma, ó. Tem cara de Runiga também. Vai dar merda. Vai. Vou ver aqui. Calma. É, mano. Para onde que eu vou, não. Vamos ver se a gente vai fechar a safe. Pode ir para cá, ó. Não existe caça treta para cá. Vai tentar correr para dentro da safe. E aqui. Olha aí, que essa fumaça aqui pode ser boa, hein. Nível 10 aqui para nós. Estou no nível 10, velho. O problema é que eu estou com a tração traseira, mano. Para correr nesse mundaréu aqui é ruim, velho. Vamos ver aqui que a fumaça quer seguir. Será que eu estou com o nível 8 já, mano? Mas, velho, não. 4 aqui. Tem um cara para o lado de cá, ó. Tem um cara para o lado de cá. Vamos ver se a gente acha ele. Aqui é o cara aqui, ó. Tá gabundo, mano. Fez eu rodar, olha aí. Agora, Lloyd. Cara, galera, calma. Cuidado. Não estou enxergando. Sai da frente, renovação. Caraca, mano. Esses negócios na tela. Eu vou ter que desativar isso aí, velho. Se tem na tela, às vezes atrapalha, ó. Pegamos. E... Uma. Nossa senhora. Bora, hein. Mano, estamos de ruim, né? Carina é ruim, não. Vamos ver, vamos pegar o nível 10 agora, né? Vamos caçar treta, vamos caçar treta. Ai. Batir para tudo que é lado aqui, meu brother. Vamos lá. Caçar treta aqui. Cuidado. Olha esse cara por lá. Mano, eu estou... Nossa senhora. Nossa, isso é largura de panda. Tem um tempão que não acontece isso. Ai, calma. Esse cara não vai vir aqui, não. Não é nível 10, nível 9. Esse cara... Esse cara é bom, velho. O carro dele é bom, é nível 9. Já achou outro para tetar aqui. Esse cara parado aqui. Olha, é doido. Aí, lascou, hein. O cara está correndo atrás de mim aqui, ó. Olha. 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 O cara está correndo atrás de mim. Ah, ele tretou com o cara errado, velho. E eu que ia tretar com o cara ali, mano. Ah, vai fechar a arena, mano. Não vou nem tretar, não, velho. Pegou nível 10 do cara. Pegou nível 10. Vai fechar a arena aqui, ó. Vai fechar essa arena. Acatou nível 10 ali, mano. Não é possível que ele vai me eliminar. Ah, tá. Prepare-se para o confronto final. Achei que ia dar treta. O confronto final começa em 30 segundos. Bora, pode correr, lógico. Bora, vambora, vambora. O confronto final começa em 3, 2, 1, vai. Ah, mano. Olha a árvore que meu carro bate. Mano, vai tomar no buraco, velho. Olha isso, cara. Não, é brincadeira, viu, galera. Na moral, mano. É brincadeira que acontece comigo. Sério mesmo, cara. Olha a árvore que meu carro bate, velho. Pô, na moral, cara. Sério mesmo, bicho. É para desanimar, velho. Sério, cara. A árvore daqui é tamanzinha ali que para meu carro, mano. Já estou em segunda ainda, velho. Vai ganhar isso aqui, velho. Olha lá, o cara vai ganhar lá, ó. O cara ganhou, velho. Porque meu carro capotou, bateu na árvore. Ah, sério mesmo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e é isso. É uma hora que dá raiva demais.